O Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caro Romeiro, Romeira, amigo, amiga do Santuário do Bom Jesus, Lá pense, você que veio morar nesta terra, que assumiu como a sua casa este lugar, e de modo especial este santuário de pedra e luz, no coração do oeste baiano, no vale de São Francisco. Nós que aqui servimos a este santuário, nos acolhemos vocês. Cada pessoa que aqui chega, nós acolhemos com ternura, com coração cheio de alegria. E a você também que está nos acompanhando pela Web TV Bom Jesus, pela Rádio Bom Jesus. Nosso fraterno abraço. Saudamos os nossos seminaristas, os religiosos, religiosas, os nossos diáconos, os padres diocesanos, das diversas dioceses aqui presentes, através do Padre Roque Superior, da Missão Redentorista da Bahia, a todos os missionários redentoristas, os que trabalham diretamente neste santuário, e os que estão aqui neste tempo mais intensivo de festa. Nosso agradecimento pela presença e o serviço. Nossa saudação também às pessoas, de modo especial, que chegaram nas últimas horas, neste dia, nesta madrugada, para participar desta festa. Que tinha na mão. E Esther aproximou-se para tocar o cetro. Então, o rei lhe disse. A região e o nosso apoio ao Padre Vilmar, que está coordenando o serviço de migração da Rádio Bom Jesus, das ondas AM para as ondas FM. De modo que, assim, a Rádio Bom Jesus, na sua nova fase, possa contribuir com mais qualidade ainda, no anúncio do Evangelho, no anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminai vossa igreja, para que ela proclame com ardor vossa misericórdia, e busque sem cessar vossos filhos e filhas, nós vos rogamos. Senhor, a Mãe da vida e da alegria, ensina-nos a abrirmos para o amor, por meio desta santa Eucaristia, queremos ser os templos do Senhor. A lei se fechou quando pediste, um simples lugar para Deus, Jesus. Chegando a este momento final da nossa santa missa, em louvor à Virgem Maria, Mãe da Soledade, não poderia deixar de transmitir uma palavra de gratidão, em nome do Santuário do Bom Jesus, de todos nós que aqui servimos, a este Santuário, ao coração do Bom Jesus, e ao coração da Virgem Maria. Com sua presença e participação, formamos aqui o povo de Deus. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Iluminados pela palavra do Evangelho, que acabamos de ouvir, olhemos para o Bom Jesus, contemplemos aos pés da sua cruz, a Senhora da Soledade, e a seu lado, o discípulo amado. E neste momento, o discípulo amado, é você. Nós, Mãe dos viventes, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, vixe o pé de ente, rogai por nós, virgem oferente, rogai por nós, virgem fiel, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. A Prefeitura Municipal, através do Senhor Prefeito Eurus Ribeiro, presente aqui, nosso agradecimento, profundo pelo apoio, e, em vosso nome, estendo também, este agradecimento, aos servidores, da Prefeitura Municipal, a todas as secretarias, as coroinhas, os mestres de cerimônia, os ministros extraordinários, da distribuição da Eucaristia, a equipe do andor, a equipe do teatro, a equipe do projeto solo sagrado, porque é você que nos ajuda a cuidar deste santuário, e nos ajuda a fazer que ele possa se desenvolver cada vez mais. Nossa gratidão. Você está nos ajudando a alcançar o resultado de excelência, nas nossas festas, e, sobretudo, em viver experiência ímpar neste lugar. Prezados irmãos e irmãs, Romeiros, Lapenses, visitantes, em nome dos missionários redentoristas, eu quero agradecer as três províncias redentoristas, que se reuniram aqui nesses dias. Na pessoa do padre Fábio, pregador, a província de Goiás. Na pessoa do padre William, que acompanhou a TV Aparecida, a província de São Paulo. E na pessoa do reitor deste santuário, padre João Batista, a vice-província redentorista da Bahia. Os Romeiros do Bom Jesus, também receberam, de Francisco de Mendonça Mar, o carinho, a proteção do Bom Jesus, e da Mãe da Solidade. de...